Ai, Ana, eu fico vendo aqui a sinalização que você faz, meu cabelo não dura nada, não dura um day after. Pera, pera aí, que pra tudo tem um jeito. Vem comigo. Oi, gente! Gente, no vídeo de hoje eu trago pra vocês 10 dicas pros cachos durarem mais day after. Sempre que eu posto algum vídeo de finalização, enfim, eu sempre vejo que tem muitos comentários de meninas falando assim Ana, mas não adianta, meu cabelo não dura um day after. Eu faço isso, mas no outro dia meu cabelo já não tem mais cacho nenhum. Então eu vi a necessidade de trazer um vídeo falando só sobre isso, né, dando dicas pra isso. Lembrando que as dicas que eu vou dar são dicas práticas, coisas que você vai fazer ali na sua rotina Que na hora você já vai ver diferença, mas uma coisa muito importante é que se o seu cabelo não tá bem tratado, né Se o seu cabelo realmente tá fragilizado, tá precisando de tratamento, vai ser mais difícil de você ter ali bons day afters E é claro que vai muito também do jeito que você gosta de usar o seu cabelo, né Esse vídeo aqui é mais pra quem gosta do cabelo mais definido, mas sente essa dificuldade de ter os cachos definidos no dia seguinte Day after, pra quem não sabe, é o dia seguinte após a lavagem do seu cabelo, a finalização, enfim Então é isso, se vocês gostam de vídeos assim, dando dicas, né, 10 dicas sobre isso, 10 dicas sobre aquilo Clique muito, muito, muito aqui no gostei pra eu trazer mais Se inscrevam no canal pra acompanharem os próximos E é isso, vamos lá! Primeira dica, muito importante Conheça o seu tipo de cabelo Cada cabelo é de um jeito, tem cabelos que duram menos day afters, né Às vezes um cabelo ondulado, dependendo do jeito que finalizar, do jeito que dormir Ele vai acordar mais amassado no dia seguinte, mais indefinido Então vai muito do seu tipo de cabelo Tem cabelo que se desfaz, né, os cachos se desfazem com mais facilidade Outros não, então é importante que você conheça o seu tipo de cabelo Pra que você não fique preocupada demais E que você entenda, né, não, poxa, o meu cabelo realmente é assim E o cacho talvez vai durar menos e tranquilo, tudo bem, sabe Isso não vai fazer com que o seu cabelo fique menos bonito, sabe Pra tudo ter um truque, a gente tem que aprender também a valorizar as características do nosso cabelo, sabe Às vezes o seu cabelo vai acordar com um pouco mais de volume, com um pouco mais de frizz Aí é só você usar isso a seu favor, entendeu? Então não se desespere A segunda dica, que é muito importante, mas muita gente não sabe É tomar banho com touca ou com algum pano ali na cabeça Porque a umidade ali, né, na hora que você tá tomando banho A umidade ali dentro do banheiro pode causar frizz É igual quando a gente tá num dia muito chuvoso, né, um clima mais úmido O nosso cabelo tende a ter mais frizz Então se você toma banho sem proteger o seu cabelo, sem usar uma touquinha, alguma coisa assim Pode ser que dê mais frizz e faça com que seus cachos se desfaçam com mais facilidade, tá bom Portanto, se você tá em um dia chuvoso aí na sua cidade Ou até mesmo muito vento também, né, aquela ventania danada Desencana Que aí vai acontecer assim do cabelo durar menos day afters Isso é super normal, comigo acontece Então assim, tem hora que a gente tem que desencanar um pouco também, sabe Terceira dica, não faça penteados muito estruturados, assim Se você for prender, prende o cabelo mais frouxinho Faz um penteado mais frouxinho Porque, sei lá, às vezes você tá querendo ter muitos day afters Com o cacho mais definido, com a finalização que você fez Só que você tá fazendo o penteado, tá prendendo muito forte Aí é óbvio que não vai ter tanto day after assim E também sim, aplicar produto, né Você aplica o produto ali na raiz, estica, puxa Aplica um gel, aplica um creme Isso pode fazer com que o seu cabelo fique mais esticadinho, né Porque você vai tá aplicando um produto Vai tá puxando o seu cabelo Aí o seu cabelo vai ficar mais esticadinho Vai perder ali um pouco dos cachos que você fez na finalização Quarta dica Descubra a melhor forma de dormir ali com o seu cabelo É uma fronha de cetim? É uma touca de cetim? É com rabo abacaxi? É com cabelo solto? Enfim, você vai descobrir qual que é a melhor forma Que o seu cabelo fica ali durante a noite Eu gosto de dormir com uma fronha de cetim E o meu cabelo solto ou rabo abacaxi Na maioria das vezes é rabo abacaxi Pro cabelo não ficar mexendo muito durante a noite Aquele rabo assim bem frouxinho, sabe? Aí você vai vendo de acordo com o seu cabelo O que que fica melhor Eu não quis colocar uma regra Tipo, ah, use touca de cetim Ou então durma com o cabelo em rabo abacaxi Porque vai muito do seu tipo de cabelo As vezes se você fizer o rabo abacaxi Os seus cachos vão se desfazer Ou não Então você tem que testar E ver qual que é a melhor forma Pra você dormir aí com o seu cabelo Mas a quinta dica é meio que uma regra Que é usar a fronha de cetim As vezes você não gosta da touca de cetim Mas a fronha de cetim eu gosto de deixar como uma regra Digamos assim Porque eu acho que é indispensável, sabe? A gente sabe que a fronha de algodão rouba A hidratação dos fios E gera muito atrito dos cabelos ali na fronha Então se você usar uma fronha de cetim Vai ser maravilhoso Seu cabelo vai deslizar E vai fazer com que os cachos não se desfaçam tão facilmente Então a fronha de cetim serve pra todo mundo, tá bom? Dica número 6 Finalização mecha por mecha Pode ser uma fitagem estruturada Pode ser um dedo liso Pode ser um twist Mas se você quer que o seu cabelo dure mais day afters A dica é fazer uma finalização mecha por mecha Porque se você aplica o creme de uma vez ali Rapidão Beleza, pode ficar uma finalização muito legal Mas provavelmente não vai te durar muito os day afters Então quando eu quero ter mais day afters Eu separo meu cabelo mecha por mecha Aplico o creme E isso me ajuda a ter mais day afters Porque o meu cabelo não embaraça tanto e tal Tenta fazer mecha por mecha e me conta aqui se vai dar certo Sétima dica Deixa o seu cabelo secar naturalmente Porque quando a gente bate o secador ali Os cachos se desfazem, né? Eles abrem um pouquinho É bom pra quem gosta de mais volume Mas vai dando uma bagunçadinha ali Dá um frizz a mais Deixa o cabelo um pouco mais opaco Mas eu gosto muito do secador, gente Eu acho um pouco difícil abandonar ele Se você quer realmente aquele day after ali Que vai ficar com o cabelo igualzinho E se você finalizou, é deixar secar naturalmente Ou se você for secar, você vai usar um difusor ou uma peneira Porque aí o jato do secador não vai ficar tão forte, né? Quando a gente usa o difusor, ele fica só com aquele jato bem de boa, né? Não bagunça, não chacoalha o cabelo A oitava dica é não ficar passando a mão muito no cabelo Porque às vezes a gente tem mania de ficar arrumando, puxando Eu gosto, né? Pra dar volume, pra dar aquela ajeitada Só que se você quer, como eu falei, manter a finalização exatamente do jeito que você fez no dia seguinte É só você não ficar mexendo muito no cabelo, sabe? Não ficar passando muita mão, não ficar chacoalhando muito, sacudindo muito Tenta se segurar, deixa o cabelo ali, de boas A dica número 9 é aplicar um óleo no cabelo antes de dormir Você já fez todas essas dicas aqui que eu falei Já não ficou mexendo muito no cabelo Deixa ele secar naturalmente Então uma dica é aplicar um óleo vegetal, um óleo reparador De preferência um óleo vegetal, né? Você aplica ali um pouquinho antes de dormir Principalmente nas pontinhas E pronto! Seu cabelo vai sugar esse óleo durante a noite E ele vai acordar ainda mais macio, mais brilhoso A décima dica é Se no dia seguinte você acordar e o seu cabelo desfez ali alguns cachos, enfim É só você revitalizar, pega um borrifador com água e creme Usa um ativador de cachos, um gel Faz um dedo liso Vai ajeitando e refazendo os cachos que se desfizeram ali no decorrer da noite, do dia, enfim E é isso, essas foram as dicas Se você fizer todas, com certeza vai te ajudar bastante Mas é como eu falei, né? Eu acho que a gente não precisa ficar tão preocupada, tão encanada com isso Cada cabelo tem um tipo Então alguns vão durar mais de afters, outros menos E é como eu falei, se o seu cabelo acordou Com um pouco mais de volume, com um pouco mais de frizz Dá uma chacoalhada, dá uma ajeitada E usa isso a seu favor também Que vai super te valorizar, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até amanhã Tchau! 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 Tchau!